Olá, está começando agora pra você nesta terça-feira, dia 9 de junho de 2009, mais um Notícias Diárias, com informação precisa de tudo o que acontece na comunidade brasileira que vive aqui nos Estados Unidos, com notícias fornecidas pelo jornal Brazilian Voice. E o som do skunk chega a Nova York. No comando do NY Brasil Group, o empresário Josimar Moreira e a empresa Comcast Marketing do empresário Nicolas Luciani fecharam parceria inédita com a AEG Live, que tem Rebeca Leon como vice-presidente of Latin Talent. Para coroar esta união, neste momento anunciam a primeira grande atração das muitas que ainda virão, a banda fenômeno do pop rock brasileiro Skunk. O skunk já se apresentou em vários países como França, Alemanha, Itália, Espanha, Suíça, Portugal e fará um mega show em Nova York. Em seu décimo álbum intitulado Estandarte, a música Ainda Gosto Dela, com a participação de Negra Lee, atualmente lidera as paradas brasileiras. O show será realizado sexta-feira, dia 26 de junho, às 8 horas da noite, no Nokia Theater Times Square, no número 1515 Broadway, com a West 44 Street, em Manhattan, no coração da maior metrópole mundial, Nova York. Os ingressos poderão ser adquiridos no ticketmaster.com ou pelos telefones 212-307-4757 ou 212-930-1950. Imigrante ilegal é acusado de afogar a esposa na banheira em New Jersey. Na última terça-feira, dia 2 de junho, um réu residente em Moristown, New Jersey, foi oficialmente acusado de afogar a esposa na banheira e tentar camuflar as evidências. Kleber Cordova, de 30 anos, foi inicialmente indiciado em agosto do ano passado por matar Eliana Torres, de 26 anos, em 9 de maio de 2008, depois que sua filha, de 8 anos, disse à polícia que viu sua mãe lutar com seu pai. Segundo uma ordem de prisão, a menina disse à polícia que viu sua mãe arranhando o rosto do pai e ele tentando controlar os braços da vítima na banheira, pouco antes das autoridades chegarem ao apartamento. O réu mandou que a menina deixasse o banheiro e ela obedeceu, conforme documentos da corte. Caso seja considerado culpado de assassinato pelo júri, Cordova enfrentará de 30 anos a prisão perpétua. Proposta de casamento gay avança em New Hampshire. Na última quarta-feira, dia 3 de junho, o Senado Estadual de New Hampshire aprovou as revisões da proposta do reconhecimento legal do casamento de pessoas do mesmo sexo. A ação abriu caminho para a votação do projeto pela Casa dos Representantes. Legisladores vinham trabalhando no projeto de lei há vários meses. Ativistas defensores dos direitos dos gays esperam que essas últimas alterações garantam que ele torne-se lei. As mudanças enfatizam que, ao legalizar os casamentos gays, o Estado não impõe à decisão a liberdade de religião daqueles que são contra. Como aprovado anteriormente, a proposta isenta membros do clero de realizar casamentos de pessoas do mesmo sexo. A pedido do governador John Lynch, a legislatura acrescentou que o projeto deixe claro que os oponentes religiosos ao casamento gay não tenham que participar de cerimônias. E o Notícias Diárias desta terça-feira fica por aqui. Estaremos de volta amanhã com muito mais pra você. Este programa é feito em parceria com o jornal Brasilian Voice. Até amanhã! E o Notícias Diárias E o Notícias Diárias E o Notícias Diárias E o Notícias Diárias E o Notícias Diárias